Olá galera do canal FuteRápido, me chamo Julien e o vídeo de hoje é sobre a Espanha. Então, os espanhóis ficaram completamente malucos com a quase desclassificação, mas eu já aviso de agora que foi quase impossível de traduzir tudo que eles falaram. A bagunça foi tamanha que pouco dava para entender, mas as reações são maravilhosas. Mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! O que é que se tem que assegurar cien por cien? Gol! Gol! Gol de Japão! Gol de Tanaka! Minuto 7 de la segunda parte! Perth Harbour! O que é que é que é o portero! Japão 2 España 1! A ver por favor, o importante Cristian, estamos perdendo, pero estamos clasificados igual, ¿no? Lo importante, estamos perdendo, pero estamos clasificados como segundos de grupo. De grupo. Costa Rica! Gol, 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 gol! Cuidado! 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 Marca Costa Rica! Vaya fallo de Neuer, Marca Tejeda, madre mía! Locura en Costa Rica! Cuidado que un gol más de Costa Rica nos echa! Nos echa, sí, correcto! Un gol más de Costa Rica nos echa! Correcto! Larguísimo ese envío al segundo palo, el remate de Costa Rica! La saca, madre mía, Neuer! Es gol! Es gol! Es gol! No puede ser! No puede ser! Ahora que haga Luis Enrique, a ver ya sea! Gol de Costa Rica y estamos fuera! Estamos fuera ahora! Gol de Costa Rica y estamos fuera! Estamos fuera! Estamos fuera junto a Neuer! Quedan 20 minutos para marcar, eh! Marca y Alemania fuera del Mundial! Gol de Costa Rica y estamos fuera ahora mismo, eh! Fuera! Se clasifican, Costa Rica, Japón y Costa Rica! ¿Dónde va Neuer? Lo de Neuer hoy! Lo de Neuer hoy! Lo de Neuer y el otro también, no solo de Neuer, de los dos! Estamos fuera! Estamos fuera! Estamos fuera ahora mismo! Estamos fuera! España y Alemania fuera del Mundial! Con lo cual, tenemos que marcar nosotros y dejarnos del partido Alemania! Porque marca Alemania! Hay que marcarlos! Si empatamos y estamos dentro! Cuidado eh! Cuidado eh! Cuidado! Cuidado! Oh! Oh! La llegada de... Ay dios mío mamita querida! Asano! Qué desastre es el fruto! Asano que llegaba por el eje! La carrera de mi toma! Y el centro que no pudo rematar! Sinamoto! Cara, eu só coloquei até a parte que a Espanha toma sufoco mesmo! Porque eu não quero ver espanhol ficando tranquilo depois do gol da Alemanha e da virada Alemanha! Mas eu achei muito engraçado! E é bom para esses caras baixarem a bola! Porque o que eles detonam no futebol brasileiro é piada! Mas deixe seu like! Inscreva-se no nosso canal! Deixe seu comentário aqui sobre o que você achou sobre o vídeo! Valeu!